E a gente trouxe hoje alguém que é multiplicador. Ele ensina e te dá a chance de transformar a sua vida. Você querido demais, especial demais, seja bem-vindo. Eu fico toda honrada quando eu recebo a presença deste maravilhoso Peter Paiva. Ele é designer em glicerina e ele é um empresário que cresceu muito e que começou pequenininho como muitos de vocês. Ele muitas vezes achou que não ia dar certo. Foi? Foi. Vamos convidar o pessoal para assistir aquele vídeo que eu fiz com você? Aquele vídeo está lindo, tem no YouTube. Acho que é um dos únicos que eu conto a história inteira. Conta a história toda. E é uma história de superação, viu? Sim, sim. E que foi, que deu certo. E às vezes o pessoal acha que toma aí um tombo e aquilo ali é ruim. Não, Deus está mostrando um caminho melhor ou para você dar uma arrumada. Isso é importante. Não é com só vitórias e só com alegria que a gente vai crescer. Pelo contrário. Desfortalece pelo outro lado. A gente vai ficando forte. Uma coisa que eu vou te falar é que nada é por acaso. Você não está assistindo ao Vida Melhor por acaso. Se você está se sentindo emocionado e tocado, presta atenção que essa história é para você. Deus fala com a gente através das pessoas que ele coloca também no nosso caminho. Então presta atenção nisso tudo. E a gente tem que começar valorizando o que a gente gosta, valorizando o que a gente faz. E o artesanato brasileiro, ele é fantástico. Ele é fantástico. A gente tem mãos aqui que não encontram em outros lugares. A prova disso. Olha esse brinco aqui. A gente tem facilidades de materiais que não encontram em outros lugares. Não tem, né? A gente só precisa valorizar. E a gente tem um povo que é criativo. Sim, muito. E aí com uma aula como a dele, vai para frente e faz todas as vidas. E você acredita que a saboreia no mundo, hoje ela é vista como o Brasil é o lugar que tem mais sabonetes. É mesmo? Quando eu comecei não tinha nada. E hoje eu posso dizer para vocês, você pode rodar na internet, pode rodar o mundo inteiro. O que você encontra lá fora é sempre igual. E o que a gente tem aqui é muita criatividade. Então valoriza, valoriza a sua mente. Que show! E vamos lá. O Peter vai ensinar, mas hoje a gente tem tempo graça. E aí você vai ensinando e vai falando um pouquinho para a gente também. Porque eu gosto das suas palestras de empreendedorismo e isso ajuda muito a quem tem. É importante ela entender que ao fazer um produto, não faz tudo solto. Ah, vou fazer um de maracujá, vou fazer um de algas, vou fazer um de chocolate. Primeiro, para você economizar, faz um com um tema só, que seria cria um projeto e faz uma linha com o tema. A gente trouxe uma linha de chocolate com maracujá. Eu disse para ele que justo hoje, que eu tinha que estar com a boquinha fechada, depois comi tanta comida caipira, comi a cadeira. Ele trouxe essas delícias aqui. Até o sabonete está me dando água na boca. Que fazer dessa forma, tudo com o mesmo cheiro, com o mesmo hidratante, tudo igualzinho, faz com que ela se sinta mais profissional, seja vista pelas outras pessoas como uma pessoa mais profissional também e, quando a gente vai falar em economia, ela gasta menos. Gente, isso aqui... Isso é o que a gente vai fazer hoje. Olha que delícia. Meu Deus do céu. A gente vai aprender a fazer este sabonete que é em forma de geleia. É uma geleia de maracujá. Comprar banho de maracujá. Aí você fala, uma cliente que vê um desses, ela já quer ir para o banho agora. E quanto? Aí ela compra. Falando aí, quanto será que a gente encontraria um pote desse à venda aí? Uma feira, num shopping? Quanto será? É legal ela pensar. Pronto, como está aqui? Pronto. Se a gente for pensar num catálogo que é popular, ela vai vender uns 40, 38, 40 reais. Eu ia te falar que eu pagava 60. É, se for no shopping, 60. Né? Sim. Olha lá. E aí? Como que ela vai saber o preço que ela vai vender? Como é que é isso? Das maiores perguntas é, como que eu precifico? Como que eu dou valor ao produto que eu faço? Primeiro é comparando realmente os dois P's, né? Que eu falo, as duas pontas. O que tem de ruim e bem baratinho, que esse a gente tem que ficar longe, porque esse aqui desvaloriza. E o que tem de mais caro. Conhecendo as duas pontas, quer dizer, o que você não quer fazer e o que você acha fantástico, visto na internet, no mundo. Você fala, gente, isso é demais. Foto, tudo. Agora você vê onde você quer ficar. Tudo bem que aqui demora, porque aqui tem que ter vitrine, tem que ter mais dinheiro. Mas às vezes fazer com muita perfeição, pensar em apresentação, você fica aqui. Então ache esse meio, pra você também se valorizar como pessoa. Isso é muito importante. Ó, que fica maravilhosa. Isso é importante. Pra fazer o produto de hoje, a gente vai precisar de base, é uma base gel. Tá. Essa base não é a mesma base de sabonete líquido. É uma base diferente porque ela não vai água. Ela já vem pronta, ó. Ela é grossinha. Chama base gel pra sabonete. Base pra sabonete líquido gel. Tá. Normalmente o pessoal encontra ela com glitter. Só que aí, eu resolvi fazer essa base sem glitter. Porque se a pessoa quer colocar semente, põe sementes. Quer colocar glitter, põe glitter. Vira uma base realmente neutra. E uma dica que eu dou é, depois que você usar, fica bastante aqui dentro. Deixa ela virada num potinho. Pra que saia tudo. Pra que saia tudo, tá? Pra você não perder isso tudo. Então, a base tem essa consistência. Tem um erro que acontece, que as pessoas pegam a essência, que é a parte oleosa, e jogam direto ali dentro. Isso pode fazer com que isso afine. Porque aqui tem um produto que é um espessante, que chama carbopol. Que faz todo o gel, é feito com carbopol. Pra você não ter esse problema, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar um outro pote, tá aqui. Eu vou colocar lauril, que vai dissolver esse óleo. Então eu vou colocar, ó. 50 ml de lauril, tá aqui. O lauril, ele é grossinho. Então, eu vou tirar com a espátula. É só uma... Eu posso fazer até aqui dentro, ó. Pra facilitar pra gente. Não, mas... Enquanto você tira, deixa eu só dar um aviso pra turma que tá aí em casa. Minha gente, hoje eu não tô pouco importante, não. Hoje eu tô com uma presença aqui, que daqui a pouco estará no estúdio com todos nós e com você que tá aí em casa. Muito importante. Padre já chegou, Priscila? É, o Padre Reginaldo Manzotti tá aqui hoje. É isso? É isso? Ó, eu já cumprimentei ele. Nós adoramos a vida, o seu Espírito. Ei, a gente hoje vai conversar com o Padre. A gente vai cantar com o Padre. Vai ser bom demais. Fica comigo. Eu acho que eu vou chamar o Padre pra fazer a culinária com a gente também, viu? Vamos chamar o Padre antes. Daqui a pouco a gente já chama o Padre pra participar do programa todo, né? Ah, não vamos perder essa chance, não. Vamos voltar aqui pro sabonete. Ele é extremamente simpático, né? Ele é uma pessoa queridíssima. Ó, eu coloquei 30ml da essência. A essência de hoje pra essa linha, olha só. Maracujá azedo, 45%, Garden, 40 e 15 de chocolate. Essa é a mistura desse cheiro que tá aqui. Então, ó. Tá aí. Coloquei a essência e agora eu vou colocar o extrato. Então, eu vou colocar também 30ml de extrato. Tá. Seria o extrato de maracujá. Ó, extrato de maracujá, quer dizer, as propriedades do maracujá. Pra gente ter também a parte hidratante. Põe isso ali. É bem fácil mesmo, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Pra que a gente consiga dissolver esse óleo da essência, eu vou misturar isso. Esse é o truque. Ó, o laurio, ele é mais grossinho. Dá pra ver em casa? Uhum. Então, a gente tá misturando. Manda mensagem pra gente no 011 9 50 45 18 40. Me conta o que você tá achando do programa de hoje. Participe. Fica com a gente mais pertinho ainda. Ó, tá aqui. Dissolveu, tá vendo? Uhum. O que eu faço? Agora eu venho e vou jogar isso aos poucos aqui dentro. Então, ó, girando assim também a gente consegue dissolver bem. É importante dissolver. Na verdade, a gente tá sorobilizando, né? Eu tô dissolvendo o óleo dentro do laurio. Eu faço assim, ó. Eu vou jogar uma parte. E misturo. Se eu jogar tudo de uma vez, Cláudia, ele pode afinar. Então, e esse é o segredo pra fazer isso. Esse produto fica bem legal. Joga aos poucos. Mexe bem. Limpa bem a gorda. E vou colocar já um pouco de cor, pro pessoal ver melhor a textura. Corante amarelo. Algumas gotinhas. Eu sei que você em casa tá vendo o Peter e tá falando, ai, também quero. Tá vendo que... Imagina isso no banho, né? Não, eu trouxe esse produto porque é um produto que as pessoas gostam. Vende bem. Então, ela tem uma margem de lucro super legal. E é um produto que não tem como ela falar assim, não consigo fazer. Ó, tá vendo como ele continua grosso? Então, só recapitulando. Você colocou o gel. Eu coloquei o gel aqui. Aí eu coloco o lauril, a essência e o hidratante. Aí eu misturo. Ó, lembra que ele tava grossinho e tava branco? Pra que o gel não fique ralo. Isso, porque se eu jogar a essência de uma vez, ele fica ralinho. Então, eu jogo. Ó, vou jogar o restante. Aliás, gente, já... Enquanto ele mistura, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui. Você viu que tá fazendo isso pra não ficar ralinho, né? Se pôr direto, a pergunta é... Vai ficar... Pergunta do dia, hein? Valendo um kit com material pra você fazer sabonete em casa. Ah, é, tem um kit com tudo que ele tá usando aqui. Ralo... Não, não pode ser com ralo, não, gente. Tem que ser com outra palavra. Menos espesso. Calma. Não, não tem que ser com feminino. É, vai ficar... Essa poção vai ficar menos cheirosa ou menos cheirosa? Essa é a pergunta, tá fácil? Mas é essa a pergunta, porque a gente tem que aprender a falar. A gente não ouve mais e doeu o ouvido. É menos cheirosa ou menos cheirosa? Responde. Tá bom? Menos ou menos. E aí valendo o kit. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? É o kit de todo o material que a gente tá usando. Que vai direto pro nosso reciclador. A gente teve ideia de agora fazer assim, ó. A gente vai mandar os potes que ela vai precisar, vai mandar a fita, todo acabamento, vai mandar a essência, o laurinho, tudo. Aí ela mesma vai fazer o gel dela. Nossa, responde rapidinho. Então você vai conseguir fazer essa receita todinha com todo esse material que a gente vai mandar pra ela. No 011-950-45-1840. É menos cheirosa ou menos cheirosa? Ó, agora eu venho aqui e jogo as sementinhas. Um pouquinho só. A produção falou que essa pergunta ficou fácil. A original, que é bom também pro pessoal se ligar, é menos gente ou menos gente? Gente é feminino ou masculino? Menos gente ou menos gente? E menos e menos? Menos e menos? Existe menos? Menos, essa é a questão, responde lá. É bom, né? Às vezes dói o ouvido ouvir umas coisas. Não é? Esse potinho você compra pronto? Sabe que quando eu comecei a trabalhar as pessoas falavam artesões? Então, e tem gente que ainda fala, né? Mas é artesãos. Isso a gente falou na semana passada. A gente todo dia tem uma dica de português aqui, Peter, agora. Ah, que bom. Todo dia. Pra gente não ter vergonha, não ter medo de falar. Isso é importante, porque não é pra... E tem que ter humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? É, a gente teve dicas outro dia com o Fábio Arruda de etiqueta. E aí alguém falou assim, ah, mas é frescura, né? Não, pra gente não ter vergonha de aceitar um convite. Pra gente não ter vergonha de ir numa festa. Porque aí a gente ouve, vê como é que é, como é que não é. Não é nada bicho de sete cabeças, aprende a se comportar e pronto. E falar é a mesma coisa, né? Sim, é a mesma coisa. Você ia contar? Uma vez eu perguntei pra uma pessoa, era uma aluna. Perguntei como eu escrevia uma coisa que eu não sabia na hora. E ela foi super indelicada. E aí eu falei, eu não vou usar essa indelicadeza dela pra parar de perguntar quando eu tô com dúvida. Não pode mesmo. Na hora eu pensei bem assim, que ela foi indelicada. E se ela faz isso dentro da casa dela com alguém que ela conhece, a pessoa com certeza vai ficar chateada e não vai perguntar de novo. Não é? Não se deixe levar por essas pessoas amargas. Sim. Eu vou te perguntar uma coisa, mas essa eu sei. O seu Instagram é arroba Peter Pairo? É, Peter Pairo. É? Aí você segue lá, tá? Que ele faz um monte de coisa legal e ele vai postando. Ó, eu pego uma fitinha agora. Tem várias fitas de chocolate, né? Com cor de chocolate. E a gente vai simplesmente fazer um laço aqui. Eu vou dar uma dica de você colocar um pingente. Então, eu tava te perguntando, esse vidrinho você já compra ele prontinho assim ou ele é reciclado? Esse vidrinho, ele é vidro de suco. Ele é vidro de suco. Ele é vidro de suco. Ele é novinho, mas ele é barato. É um vidro de três reais. Mas, por exemplo, eu poderia reciclar um vidro, né? Higiene subim, perfeito. Lava bem, depois passa álcool e tá ótimo. Legal. Ó, a dica pra você fazer o acabamento é às vezes colocar algum pingentinho, ó. Gente, hoje dicas pra você virar o empreendedor. A empreendedora, viu? Ó, você pode fazer assim, ó. Olha que legal. Você vira aqui pra fazer o laço. Faz duas orelhinhas. Vira. E passa aqui atrás, correto? Nessa parte daqui, ó, é onde você vai colocar... Ah, bem no elo que a gente vai formar. Antes do laço. Ah, caiu. É que tava bem aberto, né? Pode pôr pela frente. Pode pôr pela frente também. Tá. Ops, lado contrário. Que fica fofo. E você fala assim, ai, na minha cidade não tem, gente, tá difícil de encontrar. Você pode pôr... Ah, na internet. Uma perolinha. Aliás, pras minhas meninas lá do Capim Dourado. De repente, você pode fazer um como esse e pendurar uma bolinha daquelas do Capim Dourado que vocês fazem, que é a coisinha mais linda. Fica show também, né? Olha que legal. Olha que simples, gente. Que lindo. E tem algumas etiquetas que vocês encontram prontas já de chocolate ou de sabonete, sabe? Você pode colocar aqui na frente. Show. Muito fácil. Facinho? Muito fácil, mas na verdade, mais instigante ainda. A pessoa fala assim, eu quero fazer. O cheiro tá uma delícia. Quer fazer? Dá pra fazer de morango, dá pra fazer de... Quem quiser aprender mais com você? Você tá dando os cursos? Tem a mochila? Tem o curso toda semana, né? É só vocês entrarem no meu site, peterpaiva.com.br. Tem as aulas gratuitas, as quartas-feiras. Nessa quarta tem uma aula especial de dia das mulheres. A gente vai modelar flores. Opa! Tipo, essas flores tem aqui, ó. Só que a gente vai fazer flores pras mulheres. Flores, sabonetes em formato de flor. Isso. Que show, quarta-feira agora. Quarta-feira. Ainda tem vaga? São aulas gratuitas, sempre tem. A gente abre duas turmas, quando a gente abre a terceira. Tá. E toda semana a gente tem os cursos, né? E é só o pessoal acompanhar no site. Então deixa eu passar pra vocês. É www.peterpaiva.com.br. Escreve peterpaiva.com.br. Facebook oficial peterpaiva.com.br. No Instagram peterpaiva.com.br. E o telefone. Cláudia, não tenho internet. Liga 011-559-45749. E ele tá pertinho do metrô. Metrô Conceição. E tem as meninas do atendimento que tiram qualquer dúvida. Não precisa ser cliente. Basta só ter interesse. Às vezes na sua cidade você tem um material que é diferente. A gente fala como você pode usar. Mas é legal fazer. Perfeito. Fácil. É um mercado bem legal. Você vai gostar e vai vender bastante, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Eu adoro te receber. Eu sei que as meninas em casa... Elas já agendaram meu retorno. Isso é show.